Olha lá, olha lá o fulano, olha lá, olha lá, já trocou de carro de novo, meu Deus, como ela engordou, olha lá, já comprou de novo uma roupa nova, pagar a minha conta que é bom, nada, né? Por que eu estou falando disso? Fazendo esses teatrinhos aqui, porque eles camuflam o tema deste vídeo, julgamento. Me chamo Aline e sou da Caminho Solar e hoje estou aqui para falar o que o julgamento tem a ver com o reflexo daquilo que você não está fazendo por você mesmo e deveria fazer, que remete você a fazer reforma íntima. Deu um nó na sua cabeça? Foi de propósito. Por que que é isso? Julgamento, crítica. A maioria de nós aqui, quando sai para a rua olhando para os outros e o ser humano faz isso, ele se compara, ele olha o que está acontecendo com ele, ele olha o que está acontecendo com o outro e aí ele começa a ver que, peraí, um pouquinho, tem alguma coisa fora do lugar. Se ele não está contente com ele mesmo em algum ponto, naquele ponto que ele vê a pessoa contente com algo, ele vai tender a crítica e o julgamento, porque na verdade ele queria ter isso para ele. Esse é o ponto. Então, todo julgamento e toda crítica, ela revela uma insatisfação sua em relação a algo que você deveria ter e não tem por algum motivo na sua vida. Então, quando nós estamos julgando o outro, nós estamos, na verdade, mostrando isso. Então, quando a gente revela para o outro que o outro está gordo, é porque a gente não está satisfeito com o nosso próprio corpo. A gente tem medo de ficar desse jeito e, por isso, a gente abomina. E é o julgamento, é a maior prova da falta de amor com o seu próximo. É a maior prova de que as pessoas não estão olhando para si mesmas em primeiro lugar e sim olhando para os outros. E isso revela fortemente que essa pessoa não está com a sua vida centrada em si e sim nos outros. E o fato dela julgar, o fato dela criticar o outro é uma fuga, muitas vezes, dela olhar para si mesma. Ah, lembrou de alguém que anda criticando? Lembrou de alguém que anda julgando? Então, já compartilha esse vídeo, porque essa pessoa precisa escutar isso que eu acabei de falar. E, principalmente, com muita honestidade e com muito carinho, o que você tem julgado, condenado, criticado mentalmente, mesmo que você não fale, mas está aqui dentro, se passou aqui dentro na sua cabeça, o que isso está revelando de você, sobre você, para você? O que você anda criticando na vida? E, principalmente, aonde você poderia estar exercendo mais a sua compaixão, a sua amorosidade em relação àquela pessoa que pode, sim, você estar sendo arbitrária julgando um aprendizado que não é seu e sim dela. Essa é outra situação, porque quando nós vemos uma pessoa repetindo o erro e nós não temos esse aprendizado, é muito fácil para nós criticar. É muito simples, porque, por isso, tem, inclusive, aquele ditado que diz pimenta nos olhos dos outros é colírio, né? Por quê? Porque não é o nosso aprendizado. Quando se trata do nosso aprendizado, aí nós metemos os pés pelas mãos. Então, por que seria diferente quando se trata dos aprendizados de uma outra pessoa? É igual. Então, muito cuidado para que você não caia nesse equívoco de julgar e criticar e condenar uma pessoa que está vivendo o seu aprendizado. Porque, para ela, isso é muito forte. Para você, quando você está diante de uma situação que vira e mexe, está voltando à sua vida, você não acha graça quando alguém vem e julga você, né? Quando alguém vem e critica você. Então, não faça para o seu próximo aquilo que você não quer que faça para você. Isso é muito forte, muito sério e faz com que a vida a gente deslanche também. Porque quando nós começamos a criticar, a julgar, nós estamos fazendo isso em relação também a nós mesmos. Nós estamos nos criticando, nós estamos nos julgando. Então, no que você anda se condenando nos seus pensamentos? Ah, que você é culpado do quê? Para quê? Vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor isso? Ou vai empacar a sua vida? Se você se der por conta que vai empacar a sua vida, não tem sentido isso estar presente nela. É hora de soltar, desapegar, mudar seus pensamentos em relação a como você tem conduzido a sua vida, em relação a como você olha as pessoas ao seu redor e começar a trabalhar mais a paciência, a tolerância, a aceitação e a amorosidade em relação primeiro a si, para depois estender para o seu próximo. Porque todo aquele que julga, todo aquele que critica, está camuflando uma falta de aprendizado seu, uma falta de amor para o seu próximo e principalmente um brincar de Deus que acha que pode ser superior a outra pessoa e dizendo quanto que ela está errada e quanto que ela está certa sem se colocar no lugar dela, vendo quantas vezes isso aí para ela é forte, desafiador, superar. Então, pessoal, se você está vivendo uma situação dessa assim ou conhece alguém que faz isso, compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem para os quatro cantos do mundo. Quanto mais pessoas souberem disso, menos crítica, menos julgamento, menos sofrimento nós vamos ter. Então, me ajuda a compartilhar e principalmente, seja honesto com você mesmo. Escreve para mim aqui embaixo aonde você sente que você tem que tomar cuidado em relação ao julgamento que reflete algo que você não está conseguindo levar mais leve em relação a si mesmo. Ok? Então, vou adorar ler aqui embaixo porque, sim, pode ser que eu pegue um desses comentários, algum dos temas que surgiram aqui para construir o próximo vídeo com esse assunto. Um forte abraço!